Com certeza, esse é o melhor, ou se não, um dos melhores vídeos que você vai assistir de como regular sua carretilha no YouTube. Eu vou mostrar nesse vídeo a empunhadura, a forma de se pegar na carretilha, a forma de se arremessar. Isso tudo vai depender para você fazer o arremesso sem cabeleira. Não é só regular sua carretilha, é muito mais do que isso. A forma de pegar, a forma de arremessar. O que você tem que fazer aqui, para você arremessar a distância da isca na ponta. Então, assiste o vídeo até o final, para você pegar todos esses detalhes e ficar fera no arremesso com carretilha. Não precisa você comprar uma carretilha, tentar lá meia dúzia de vezes e depois vender a carretilha e voltar para o molinete. O primeiro ponto que eu quero dizer para você, para você ter paciência e assistir o vídeo até o final. Para você pegar todos os detalhes. A pessoa não tem paciência e não aprende, não vai aprender. A carretilha tem três principais pontos para você fazer uma regulagem exata para a pescaria. Primeiro eu vou mostrar as regulagens da carretilha aqui, como é que você vai regular sua carretilha. E depois eu vou te explicar, mais lá para o final, eu vou te dar uma explicação do material. Não adianta você saber regular sua carretilha, porque às vezes você está regulando a sua carretilha. Isso ninguém fala, viu? Às vezes você está regulando a sua carretilha de forma correta, porém está dando cabeleira por causa de alguns motivos, de alguns critérios que eu vou citar para você aqui mais para frente. Primeiro eu vou mostrar aqui, como você pode ver aqui bem de pertinho, a carretilha tem alguns pontos de regulagem. Esse aqui é o ponto a ponto. Esse pino, essa tarraxa, ela trava o eixo. Ela pega bem aqui por cima do eixo. Quanto mais você aperta, mais ela trava o eixo. O giro do carretilha. E aqui a gente tem o freio magnético, que são ímãs que de acordo com que você gira para um lado, ele distancia o ímã do carretilha, o carretilha fica mais solto. De acordo com que você gira para o outro lado, ele chega o ímã mais perto do carretilha, ele tira mais o giro do carretilha. Então esses dois pontos aqui são os cruciais para você regular sua carretilha. Você vai ter uma isca lá na ponta da vara, eu já estou com uma isca ali na ponta da vara, é uma isca de 12 gramas, 10 gramas em média. E aí, o que você vai fazer? Peguei a carretilha hoje, André, minha carretilha é nova, eu quero aprender a arremessar, aprender a regular. Qual que é o segredo aqui? Você vai vir aqui no ponto a ponto e bambear ele todo. Como é que você sabe quando ele vai estar todo bambu? Você vai pegar o carretilha aqui, eu vou mostrar para você aqui a diferença, eu vou bambear ele bem aqui, você vai pôr o dedo aqui e vai balançar, ele vai estar lá. Isso quer dizer o que? Que ele distanciou do eixo do carretil. Essa não é a melhor regulagem. O que você vai fazer? Você vai fechando ele aqui até parar. Ainda está bem pouquinho. Quando ele parar de estar lá, não pode apertar demais, é só para tirar a folga. Na verdade, ficou uma folguinha bem pequenininha. Está vendo aqui a folguinha? Bem pequenininha mesmo, quase sem folga. Beleza, deixa aí. Aí o que você vai fazer? O freio, que é esse aqui. Essa carretilha, você girando aqui para cima, igual está aqui, ele se distancia do tambor aqui do carretilha. Eu vou até mostrar aqui, para ficar melhor. Ele se distancia do tambor. Ele se distancia aqui desse tamborzinho do carretilha. E o carretilha fica mais livre. Ele vai viajar mais solto. E quando você roda para o outro lado, ele vai chegar próximo do carretilha. Eu vou rodar aqui e você vai ver que ele vai subir. Você vê que ele chega mais perto dessas bordas aqui. Quando eu giro. Está vendo? Vou girar para o outro lado. Ele entrou. Girei para fora. Ele saiu. Está bem próximo. Isso aqui ele vai chegar no carretilha. Vou colocar aqui. Isso aqui você entendeu como é que funciona o mecanismo. Então o que você vai fazer? Você vai deixar no mais fechado que é aqui. O mais fechado que eu me refiro é que ele está mais próximo ao carretilha. Então o carretilha vai segurar o giro do carretilha. Qual é o segredo aqui? Deixar o magnético no mais travado, mais próximo do carretilha. No máximo aqui de travado. E vai começar a arremessar. Depois de ter feito a regulagem aqui no ponto a ponto. Certo? Você vai começar a arremessar. Com certeza não vai dar cabeleira. Não é para dar cabeleira. Se caso, mesmo aqui tudo travado no magnético, todo travado der cabeleira, o que você faz? Você fecha um pouquinho aqui o ponto a ponto. Você pressiona um pouquinho mais a tarraxinha na ponta do eixo do carretilha. Para você fazer o arremesso, você precisa pegar na vara da seguinte forma. Você vai encaixar a dedeira aqui, o rio-sit da vara. Veja aqui. Você vai encaixar aqui o dedo bem aqui assim. O indicador, você sempre vai manter ele esticado. Está certo? E manivela para baixo aqui. Sempre com a manivela para baixo. Sempre na vertical. Por quê? Porque o movimento que a gente faz com o punho, assim, é muito melhor e mais fácil do que assim. Assim, você tem que fazer o movimento assim. É difícil esse movimento. Esse daqui é muito melhor. O dedo indicador esticado é bom para quê? Para te dar direção, para te dar velocidade no arremesso, alavanca maior. Então, repare bem aqui como é que se pega, tá? No rio-sit, que é o nome dessa parte da vara aqui, no blanque, né? Você abraça a carretilha aqui dessa forma. Por quê? Porque isso não vai deixar a vara vibrar de um lado para o outro na hora de recolher. Tem gente que pesca assim, ó. Se você está pescando assim, você está pescando errado. Aqui na hora de recolher, a vara faz isso. Na hora de arremessar, você não tem precisão nenhuma. Isso tudo contribui para a famosa cabeleira. Então, a forma correta é aqui, ó. Dedo indicador esticado, abraça a carretilha e faz o arremesso assim. Já, já eu vou mostrar para você fazendo esse arremesso. Tem um segredo, né? Quando a isca for bater na água, quando ela for bater na água, você vai pôr o dedo no carretel antes dela bater. Uma fração de segundos, você... Um segundo antes dela bater na água, você põe o dedo no carretel para parar o giro do carretel. Por quê? Arremessou. A isca está indo em uma certa velocidade. De repente, ela causa um impacto na água e para. E o carretel vai continuar girando. E aí dá a famosa cabeleira. Aqui, ó. Você destrava o carretel. Ele está travado. Você apertou aqui, ó. Está destravado. Se eu soltar, a isca vai puxar, ó. Certo? Aí eu vou travar um pouquinho aqui, que eu não quero que a isca desça. Ó. Está descendo bem devagarzinho. Esse é o ponto top para você começar a arremessar. Está vendo? Começa, ó. Bem devagarzinho aqui, ó. Começa a arremessar. Se tiver muito solto, você aperta um pouquinho aqui. Se aqui, já estiver totalmente travado, tá? Se não tiver, você trava. Apertou aqui, o carretel destravado. Você segura o carretel com o dedão. E na hora do arremesso, você solta. A hora que a isca for pegar na água, você trava de novo. Certo? Você trava com o dedo. Para travar o carretel, de fato, você gira a manivela. Olha aqui que vai subir, ó. Subiu. Está ok? Ó. Segurou. Da forma que eu ensinei, abraça a carretilha aqui, tá? Arremessa. Essa estrela que a gente vê aqui na manivela, né? Isso aqui chama fricção, tá? Ela regula a fricção. O que é a fricção, André? A fricção é uma regulagem que quando você pega um peixe muito grande, ela libera a linha sem você ter que destravar o carretel aqui, ó. Ó. Para quê? Para não quebrar a vara, não arrebentar a linha. Então, para isso serve essa estrela aqui da manivela. Fricção é o nome desse sistema, né? De freio. Você pode girar ela para um lado e bambear essa fricção. Está liberando linha. Sem o carretel está destravado. Se você girar para o outro, ela vai travando. Ó. Está vendo? Você pode ir girando de acordo com o tamanho do peixe que você pegar. Pegou um peixe muito grande, está puxando muito. Você libera um pouquinho, deixa ela liberar um pouco a fricção, forçando o peixe para ele cansar. E aí você consegue ter mais sucesso na pescaria, perder menos peixe. Então, essa é a função da fricção. Você está aprendendo aqui, em um único vídeo, como regular a sua carretilha e como fazer o arremesso de forma correta. Aqui, ó, a isca não desce na ponta da vara. Pode observar, eu já destravei o carretel. Ela não está descendo. Vou até liberar para ela começar a descer um pouquinho, ó. Ó. Esse é o ponto de regulagem para você começar o arremesso, tá? O que eu vou fazer aqui, ó? Segurando da forma que eu ensinei. Dedo indicador esticado. Manivela sempre na vertical. Ah, André, mas se eu segurar na vertical, minha manivela fica para cima. Não tem problema aqui, ó. Segura aqui, ó. Não tem problema. Se você é do outro lado, a manivela é do outro lado. Você vai fazer assim. Mas na hora de arremessar é aqui, ó. Tá ok? Eu arremesso desse lado aqui, tá bom? Manivela lá do direito. Tem gente que tem manivela lá do esquerdo. Enfim, vai servir. O que você tem que entender é que é sempre na vertical a manivela. Nunca assim, ó. Quem arremessa assim, ó. Tá errado, tá? Esse movimento do pulso é mais difícil do que esse movimento, ó. Esse movimento aqui é muito melhor. Olha o dedo indicador aqui, ó. Tá vendo? Então, como é que você vai fazer o arremesso? Sempre coloca a isca uns 5 centímetros da ponta. Nada mais do que isso, né? Bem coladinha na ponta da vara ali. E aí você destrava o carretel como eu ensinei. Aperta aqui e já segura ele. Dedo indicador esticado. Você vai fazer o arremesso pegando aqui, ó. No pé da vara. Isso aqui chama alavanca. Que te ajuda a fazer arremesso. Dá mais facilidade. Você levanta e joga, tá? O movimento é esse. Levantou, jogou. Ó, repara que foi bem pertinho ali. Não sei se vai dar pra ver bem a isca. Porque tá ventando bastante. Tá dando bastante marola. Mas a distância que tá indo aqui, ó. É 7, 8 metros. Por quê? A carretilha tá travada. Vou jogar de novo, ó. Olha lá. Oito metros de distância. Por quê? A carretilha tá travada. Mas vai dar cabeleira? Não dá cabeleira, tá? A isca bateu na água, eu coloco o dedo pra parar o giro do carretel. Não esqueça disso, ó. Bate nessa tecla. Quando for bater na água, eu coloco o dedo, trava o giro do carretel. O que que eu vou fazer? Vou destravar aqui o ponto a ponto, que trava o eixo do carretel. Vou continuar arremessando aqui, ó. Ó, já foi 10 metros, 12 metros. Já melhorou o arremesso. E aí, eu continuo fazendo isso. Só que não é um arremesso que eu acertar, que eu já vou liberar aqui. Você faz 30, 40 arremessos, forte, fraco, médio. Pra quê? Pra você entender, né? Ó, olha lá, 12 metros, mais ou menos, de distância que foi. Aí, não deu cabeleira, tá? Aí, o que que eu vou fazer agora? Vou começar a soltar o magnético. Vou rodar ele pro menos, né? Tem carretilha que mostra a numeração do 10 ao 1. Você vai rodar pro 1. Não colocar no 1, né? Sentido 1, 10, 9, 8, 7, 6, né? Geralmente, a gente nunca consegue pescar com menos de 5. É sempre do 8 ao 5 a regulagem aqui. E aí, eu vou fazer o arremesso. Olha lá, ó, ó. 30 metros, mais ou menos, que foi esse arremesso, tá? Porque o vento também tá ajudando, que ele tá a favor do arremesso. E serve também como dica. Se você for arremessar contra o vento, aí é cabeleira em cima de cabeleira. O que que você vai ter que fazer? Travar o carretel mais, pra não dar cabeleira e fazer arremesso com mais força, pra forçar contra o vento. Beleza? Então, esse é o segredo. Uma coisa muito importante é a vara que você vai usar, tá? A vara vai te ajudar a não provocar a cabeleira. Qual que é a vara ideal, André? É uma vara que é própria pra você pescar com iscas artificiais. Você vai comprar uma vara de fibra de carbono, que é uma vara ideal pra você fazer os arremessos. Beleza? É uma vara essencial pra você fazer o arremesso. Uma vara aí de 1,80m, 1,86m, menos de 1,70m. Eu não indico. Por que não? Porque na hora de fazer o arremesso, se você tiver com a vara muito pequena, a alavanca dela é muito pequena. Então, o arremesso seu vai mais perto, porque a vara não tem alavanca. Se você tiver uma vara mais comprida, ela vai ter uma alavanca maior, você vai ter um arremesso mais distante. Mas não passa de 1,90m. Eu, particularmente, não gosto de vara acima de 1,90m, porque, às vezes, dependendo do arremesso do lugar que você estiver pescando, ela vai te prejudicar. Você pode aprender muito mais. Você pode aprender tudo sobre as varas de pesca, tudo sobre as carretilhas, carretilha e perfil baixo, carretilha e perfil alto, sobre iscas artificiais, os trabalhos de isca, os tipos de arremessos. Onde o peixe fica? No rio? No lago? Qual é o local que você vai arremessar? A maior possibilidade de você pegar, fazer a leitura do ambiente? Isso tudo vai te beneficiar para você fazer uma pescaria melhor. Você clica no título, vai abrir a descrição, vai ter o link do curso, o nome do curso chama Mestre Pescador. É um curso que você aprende absolutamente tudo sobre pesca. E quando você vai pescar, os seus resultados são totalmente diferentes. Você aprende absolutamente tudo. Eu vou deixar o link aqui, você vai lá, clica e aprenda muito mais. Você vai ter acesso à plataforma, você pode fazer pelo seu celular, pelo seu computador, de onde você quiser. Você vai ter acesso à plataforma do curso. Lá tem eu, te explicando tudo. São vários módulos falando sobre tudo. Tem imagens, textos, exercícios para você fazer, videoaulas de tudo quanto é tipo. Enfim, uma infinidade de material. Beleza? Fiquem ligados no próximo vídeo aí e até mais. Fiquem ligados no próximo vídeo.